Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um conteúdo aqui no nosso canal JNTV. E dessa vez eu quero fazer um box de uma câmera GoPro da marca Tomate, 109, de cor preta, filma em 4K. Está aqui a encomenda, que veio muito bem embalada, por sinal. Nós vamos abrir para ver a surpresinha que nós vamos ter aqui. Eu já fiz uma pesquisa no YouTube, é uma câmera boa, com preço super especial. Eu vou falar o preço. Ela custa R$ 330,00. E, assim, pelo valor dela, para você que está começando a filmar com a GoPro, com essas câmeras, é um valor bem acessível, né? Tem aí umas... Opa! Tem umas câmeras bem caras, né? Com valor bem... Existem câmeras, né? Com valor de R$ 3.000, R$ 1.500,00. E essa aqui está com preço bom. Ela, com certeza, vai atender os trabalhos que você for fazer. Bom, aqui dentro não tem nada mesmo. Aqui tem a nota, né? Sempre que você for fazer um box de um produto, guarde, tá? Guarde essa nota aqui, né? Porque é importante você ter essa nota, né? Se tiver algum defeito no produto, você vai reivindicar, né? E, através disso aqui, você vai mandar de volta. Bom, aqui está a caixa. A caixa... Bonita, né? A caixa, né? Ó. Lindona, né? E eu já estou vendo ela lá. Né? É uma câmera e filmadora 4K. Wi-Fi. Ela tem Wi-Fi. Tem uma case prova d'água. Sete suportes diversos. Uma tampa extra do case prova d'água. Duas bases de engate dos suportes. Quatro suportes de velcro. Quatro cintas, né? Um cabo de aço. Duas fitas duplas. Face 3M, né? Uma bateria. Um cabo USB. Uma tomada USB. Um manual de instrução. Tem aqui, nesta câmera. A nossa GoPro. Ó, ó. Vou abrir. Nossa, veio tudo isso mesmo. É tudo isso mesmo, Gisele. Aqui, ó. Caixa. Importante também, não rasgue a caixa. Não rasgue a caixa, né? Aqui tem algumas especificações, né? Ela é Wi-Fi, como eu já disse, né? Uma câmera e filmadora 4K, Wi-Fi. A marca Tomate. Eu nunca vi falar dessa marca, não, mas vendo os vídeos, né? Os vídeos no YouTube. Uma MT-109, eu disse, né? Filma em 4K. Vamos colocar aqui. Aqui tem a cinta, né? É uma cinta. Vamos abrir. Esse aqui você tem que estudar com muito carinho, porque é muitas coisas aí, ó. São, tipo, cintas, alças, né? Para você adaptar na sua GoPro. Tenho certeza que vai me dar um trabalho muito grande, né? Aqui essas cintinhas, né? Alguém vai ter que... Eu vou ter que assistir. Ou então vou montar e depois fazer um vídeo, né? Ensinando como monta para vocês aqui. Então aqui tem esses acessórios. Tenho esse cabinho aqui, que é USB, né? É um cabinho USB. Ela veio também com o cabinho USB. Tá aqui o cabinho USB. Né? Olha, legal. Vamos colocando aqui de lado. Então, essas são as cintas, para não perder, né? Uma espécie de cintas mesmo. Tá. Aqui nós temos a proteção, né? Para, eu acredito que seja mesmo, para a prova d'água, né? Né? Tá aqui. Essa proteção. São vários acessórios, né? Um suporte, né? Um suporte para a GoPro. Aqui o suporte. Ele vem muito bem embalado, né? Parece coisa bi-profissional mesmo, né? Vou tirar. Realmente é o suporte. Né? São vários acessórios que tem aqui. É... Aqui tem mais um suporte para ela correr. Né? Ó. É como se fosse um adaptador. Né? Eu vou ver na caixa aqui. Deixa eu pegar a caixa. Aqui, ó. Eu li muito rápido, né? A câmara. Uma caixa para a prova d'água. A caixa, eu acredito que seja... É... Esse material é esse aqui. É o caixa mesmo, né? A caixa para a prova d'água. Aqui, nós temos outro adaptador. Outro adaptador. Né? Aí, ó. É um adaptador. Faz um barulhinho, né? Rapaz, esse aqui é um quebra-cabeça para eu montar depois. Temos também outro, uma espécie de suporte, né? Adaptador. Adaptador. Aí, ó. São vários acessórios mesmo, né? Temos aqui mais um suporte. Deveria vir enumerado aqui também para você ligar o produto ao que está especificado na caixa. É uma falha já que eu já encontrei aqui. Como é que eu vou saber o nome de uma pecinha dessa aqui, né? Então, é difícil. Eu acho que deveria vir, né? Mas tem o manual também, né? Tem o manual. Gente, ó. Tem esse outro... Essa outra pecinha. Que eu vou só abrir, mas não vou tirar. Tá aqui, ó. Ah, esse aqui são os fixadores. Eu vou tirar um só para você ver. Os fixadores, né? Para você fixar as peças na câmera. Temos aqui outro adaptador. Mais um adaptador. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas são muitas peças para uma GoPro, hein? Ó. Outro adaptador. Vou colocar aqui. Aqui nós temos o controle. Eu acredito que seja. Deveria ter na embalagem também, especificando por número, né? Ou o nome do produto também, para facilitar a nossa vida. Mas eu acredito que seja um controle, né? É, o REC. Você liga e desliga. Liga e... Ó. Liga e desliga. Isso, o REC. Temos aqui outro adaptador, que eu já mostrei ele aqui, ó. Cadê? Não, vou abrir ele também. Mais um adaptador. São vários. Né? Temos aqui... Essa cabeça de carregador. Também USB. Aqui já tem a parte mais fácil. Eu achei até agora. Ó. É a parte mais fácil. Tá. Aqui tá tranquilo. Tá, beleza. Temos aqui mais um adaptador. Eu acredito que seja mesmo um adaptador, ó. Né? Tá aqui. Outro adaptador. A câmera também. Esse é um quebra-cabeça danado. Pra gente montar essa GoPro. Essa outra pecinha aqui. É um quebra-cabeça mesmo. Literalmente falando. Mais um. Né? São várias pecinhas, né? Aqui. Agora aqui eu sei que é a bateria, ó. Melhorou. Bateria. Se viesse escrito assim, ó. Como está aqui, ó. Seria muito legal. Mas não veio. Mas tá bom. A gente vai quebrar a cabeça. Temos outra cintinha aqui. É uma cinta. De repente eu tô esquecendo de mostrar aqui também, né? Mais uma cinta. Temos mais um adaptador. São fixadores, né? Ó. Tá aqui. Tem mais peça ainda? Aí tem um paninho pra você limpar. Esse paninho eu não vou nem abrir. Tem um paninho pra você limpar. E aqui... Olha só, rapaz. Aqui nós temos... Tipo um felco. É uma... E uma... Ah, tá. Isso aqui é uma alça. É uma alça. Então, aqui nós temos o manual do usuário. O manual do quebra-cabeça. Ah, aqui tá o manual. Ah, aqui tá passo a passo. Não vai tá tão difícil, né? Tem o manual ensinando passo a passo. Produto... Agora sim. Gente, ó. Então, no manual tem o nome de cada peça, né? As pecinhas estão aqui, né? E o nome de cada peça. Vai facilitar a minha vida, com certeza. Do outro lado, idem. Então, tem... Ela tá toda numerada, né? Clipe 1, clipe 2. Eu acho que não vai ser tão difícil eu montar a minha GoPro. Agora sim, tudo bem. Eu tenho que ligar o produto, né? Ao nome que está aqui no manual. Aqui nós temos mais uma peça. Ah, mais um adaptador. E a lindona. Rapaz, ela é bonita, né? Olha só. A nossa GoPro. É linda, é pesadinha. Significa que o produto é bom. É bem pesado, viu? É... Ah, a tela. Queria falar da tela. Olha o tamanho da tela. A tela é grande, né? A tela dela é grande. Ela é bonita. Mas eu tenho que me espernear pra poder montar essa menina, né? Esse presentinho que chegou pra gente. Então, gente, ó. Quando ela estiver montada, nós vamos fazer um vídeo pra mostrar pra vocês também aqui no nosso canal, né? como é a qualidade, né? Dessa GoPro Tomat 109. 109 MT. Preta, né? Ela é preta. E filma em 4K. Claro que se eu não tiver uma ferramenta de trabalho pra editar em 4K, vou filmar em MPEG 4, né? Que é mais fácil. Então é isso. Aí aqui, não tenho mais nada. Só tenho quebra-cabeça porque pra montar ela não vai ser fácil. Mas, né? Nós vamos procurar estudar, né? Tá certinho pra poder montar a nossa GoPro. Gente, gostaram do vídeo? Então faz o seguinte, deixa seu like aí, deixa o seu joinha, né? Inscreva-se no nosso canal se não é inscrito, né? E até o nosso próximo conteúdo, já mostrando imagens da nossa GoPro. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.